Música Endereço, Nova Tia Estadma, Presidente, Luana Souza de Alcântara, Vice-Presidente, Jair Zossilva Sando e Júnior, Regente, Jair Zossilva, e instrutor de linha de frente, Rafael da Costa, Mó, Rafael da Costa, Coréu da Flores, Dianne Rodrigues e Daiane Rodrigues. Histórico, iniciada em apenas um ano, um ano de trabalho, vem fazendo um trabalho com crianças e adolescentes. Agradecimentos a Deus, a Prefeitura Municipal de Dia Estadma da Pessoa Prefeita Jussara Márcia, a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, ao Gerente de Projetos e ao Grupo das Escolas. Mensagem, amor ao próximo, como a ti mesmo, com vocês, para a sua apresentação especial. Banê Paz! 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 Abertura 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 Amém. 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 Vamos recondir a participação especial da Bambi Paz, que viaja de lá. Convidamos neste momento o regente da Bambi Paz. A Bambi Paz